E aí pessoal, EduardoSuzukiTenisCerto.com Hoje eu tô aqui na Care Club com o Renan e a gente vai falar sobre técnica de corrida e desgaste de tênis. Então vamos lá pessoal, tô aqui com o Renan. E aí Renan, beleza? Tudo bem? O Renan, ele é coordenador de fisioterapia e ele é especialista em postura e movimentos aqui na Care Club. E a gente vai falar um pouquinho sobre os desgastes do tênis e a relação com a técnica de corrida. Muita gente fala lá no meu canal, falando assim Ah, o desgaste do meu tênis tá relacionado ao fabricante porque o produto tá com defeito, o tênis tá desgastando muito rápido. Mas às vezes a gente esquece de falar um pouquinho sobre a técnica de corrida, né? Como é que é? Existe uma relação entre a técnica de corrida e o desgaste do tênis? Existe. Existe uma relação total. Na verdade, o desgaste do tênis vai se dar principalmente pela forma como você ataca o chão, pela forma como desenvolve essa pisada. E essa pisada tem relação com toda a mecânica de movimento da corrida, né? Então, por exemplo, um desvio de movimento muito comum em corredores que é aquele padrão com uma oscilação lateral aumentada. Quando a pessoa corre com desvios laterais, a tendência é sempre o pé abrir a base no sentido do deslocamento do movimento. Então a pessoa vai correr pendulando o corpo pra direita, ela já vai tender a abrir um pouco a base pra direita e entrar um pouco mais com a borda externa do tênis. Isso já vai automaticamente gerar um desgaste desequilibrado, mais na parte posterior externa aqui do tênis. E na hora que esse pé for ter uma acomodação com o chão, essa carga vai se distribuir lá pra dentro e automaticamente vai começar a ter um desgaste na parte anterior mais interna desse tênis. Então tem uma relação total com como a pessoa pisca. Tá, e eu imagino que com esses movimentos o tênis vai acabar gastando em algumas regiões com mais excesso, assim, né? A gente vai pegar aqui, alguns corredores vão ter um excesso de desgaste na parte interna, outros na parte externa, alguns na região aqui do calcanhar, né? E é possível a gente diagnosticar a forma que o corredor tá correndo através da observação só do solado do tênis ou é difícil fazer isso? É possível você dizer que existe um problema nessa mecânica de corrida observando esse desgaste. Porque se existe um desgaste muito desequilibrado ou numa região que não deveria acontecer, muito mais externo, muito mais interno, ou na parte anterior um desgaste mais externo, quando na verdade a saída deveria ser um pouquinho mais com a parte interna, você consegue dizer que existe um problema. Que isso é decorrente, obviamente, dele estar descarregando no pé uma carga maior naquele momento ali. O porquê isso tá acontecendo, aí isso já depende de uma observação mais global do movimento. Não dá pra ter certeza de que aquele corredor corre assim ou assado pelo desgaste do tênis. Dá pra entender que existe um desequilíbrio. Eu preciso observar aquela mecânica, porque a pisada é uma das coisas que acontecem dentro de todo um contexto de organização de movimento. Então aquela pisada é resultante de uma organização muito maior do que isso. E aí eu tenho que observar, de fato, o movimento completo pra entender o porquê que aquilo tá acontecendo. E quem que pode fazer essa observação? Um treinador? Bom, existem diversos profissionais que são formados em biomecânica da corrida, os treinadores, estamos se aprofundando cada vez mais nisso. E no caso eu sou fisioterapeuta, existem fisioterapeutas que trabalham especificamente com isso. A gente trata muito a lesão corrigindo técnica de corrida. Porque esses desvios de movimento, que gerando esses desgastes diferentes, eles também acabam gerando sobrecargas por conta disso. É o que a gente mais vê aqui. A pessoa chega com alguma lesão e fala poxa, meu tênis desgasta assim, desgasta assado, eu devo estar correndo de alguma forma que não tá me ajudando de fato. E aí a gente observa e faz um trabalho exatamente nisso. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Care Club, como é que faz? A gente tem um site, que é o www.careclub.net.br. Lá tem o e-mail de contato, o telefone, a gente tem uma equipe aqui esperando por esse pessoal. Legal, eu vou deixar todos os links da Care Club na descrição desse vídeo. Quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá, clica no primeiro link e acessa e você vai ter todas as informações. Renan, valeu, muito obrigado. Vamos ver se a gente grava outros vídeos falando sobre biomecânica, sobre técnica. Claro, prazer. Se não é um assunto que interessa todos os corredores. Então é isso, espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso daí ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e tá assistindo o vídeo do TNC, pela primeira vez, se inscreve aí no canal. Tem vídeo novo todos os dias e faça parte da nossa comunidade dos fãs de Tênis para a Corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu. Valeu, Renan. Abraço.